Minha amiga, minha coisa linda, como é que você está? Acabei de chegar da rua, nem fiz maquiagem, do jeito que eu cheguei, eu sentei aqui, vou gravar pra vocês Ah, seus produtinhos que eu comprei de cabelo, amiga, sim, fui no shopping ontem, não tinha nada na loja americana Saí de lá decepcionada, porque eu amo comprar coisinhas de cabelos na loja americana, não tinha nada Aí eu fui agora lá no centro, já comprei umas coisinhas para o meu cabelo Se você gosta de produtos cabelísticos, vídeos cabelísticos, não é mesmo? Deixe o like do amor e se inscreve nesse canal, minha coisa cheirosa Tem playlist aqui de rotinas capilares, eu cuido muito bem do meu cabelo Não tenho química, mas eu faço cronograma capilar já há 10 anos Então tem bastante assunto pra gente conversar, conheço bastante produto Então se você quer saber mais sobre cabelinho, se inscreve e fica por aqui, tá bom? E bora então mostrar essas comprinhas maravilhosas, baratinho Tudo baratinho, vamos lá Ó, a loja que eu comprei foi na Uehara, ó, loja de cosméticos Uehara Tem bar da sua casa? Comentem aí se vocês conhecem essa loja Uehara, eu gosto muito É uma loja enorme que tem aqui na região, então eu amo E vamos lá Ó, eu fiquei apaixonada naquele kit da Novex, babosão Gente, que kit maravilhoso, shampoo e condicionador Maravilhoso E aí, como eu gostei, eu comprei esse daqui, ó Vitai Novex, beleza pura Ó, esse daqui, eu comprei o kit que é o shampoo e condicionador também, estão vendo? Eu vou abrir aqui pra gente ver como é que funciona É, ele é um shampoo hidratante, fala que é um shampoo hidratante, olha Tratamento condicionante e aqui é o shampoo, tá? Vitai Novex Fala que ele é um shampoo hidratante doze superativos para a beleza dos seus cabelos Cabelos enfraquecidos, ressecados e sem vida Embeleze-se, sua linda Então vamos testar, né? É, sim! Desculpa Vamos testar, vou estar usando e vou estar falando pra vocês o que eu achei Mas é super baratinho Tá até aqui, eu acho a... Ó Vou colocando o preço pra vocês aí, tá? O valor de cada produtinho Então esse kit eu vou testar e vou testando com vocês, tá? Se vocês quiserem vídeo separado Cada vez que eu testar e eu gravar um vídeo, eu posso fazer isso também, tá bom? Mas eu prefiro gravar vídeo de rotina Porque eu não faço só isso, né? Faço sumectração, faço reconstrução Então... Rotinas capilares, né minha amiga? Então ó, amei Vou testar e volto pra vocês o que eu achei Nessa linha Novex Vitai Beleza pura Ah, eu adoro quando vem em caixinha assim, gente, ó Dá pra levar pra viagem, é muito bom Outra coisa que eu tô prezando muito São tratamentos já no chuveiro Gente, não tenho mais tempo de deixar creme 20 a 30 minutos no cabelo Não dá mais pra mim E esses produtinhos aqui, eles são coisas de 1 a 2 minutos Quer ver, ó? Esse condicionador mesmo, ó Da Beleza pura Que eu perdi pra mostrar pra vocês Ó, deixa agir de 1 a 3 minutos 1 a 3 minutos Então é o que eu preciso de coisas assim, rápidas, sabe? Pro enxuveiro mesmo Porque quando eu não tenho tempo Faz um tratamento desse rapidinho E dá super certo Então eu tô preferindo esses produtos com ação mais rapidinho Outro kit de shampoo e condicionador que eu comprei Foi esse Gold Liso pleno Água termal, olha só Da linha Gold Usei muitos anos a Gold Eu sempre gostei da marca Sempre gostei das linhas da Daniele Vou abrir também aqui pra gente estar lendo Como é que funciona Vou falar aqui que Seu liso, muito hidratado e sempre soltinho Eu falo pra vocês assim Eu não tenho progressiva nem botox no meu cabelo Mas eu seco ele com shampoo e passo chapinha Eu gosto do meu cabelo mais lisinho Por isso que eu comprei esse liso aqui E as meninas Minhas cilhas tem A Elisinha tem botox E a Emily tem progressiva Então Mas pra ajudar mesmo na hora de secar o cabelo Ficar mais lisinho Aí fala Vamos ver o que fala sobre ele Ele é uma linha de tratamento Deixa eu abrir aqui Melhor abrir, né gente Sim senhora Eu usei aquele Não, isso já é acabado Eu usei uma linha da Gold Esses dias Mês passado, dezembro E eu amei também E agora eu comprei esse liso aqui Ó Fala que ele O shampoo Limpeza, antiviosidade Seu liso, muito hidratado E sempre soltinho Para todos os tipos de liso E o condicionador Fala que ele Maciez, ideal E fios super leves Seu liso, muito hidratado E sempre soltinho Também para todos os tipos de lisoso Então Vou testar, né gente Nossa É muito cheiroso Meu Deus, gente Que linha cheirosa Hum Muito cheirosinho Uma delícia esse daqui Eu vou cheirar o outro também Vou cheirar o Vitai com vocês Nossa Muito cheiroso Amei Vocês dá para saber agora, né Vou guardar ele aqui dentro Deixa eu cheirar o Vitai Novex Vou mostrar que ele é cheirosinho também Ai, muito gostoso Hum Muito gostosinho, gente Uma delicinha também Delícia Então, de kit shampoo e condicionador Eu comprei esses dois, tá Da Vitai Novex E da linha Da Gold NL Comprei esses dois Shampoo e condicionador Eu preciso fazer urgente Uma comprinha de shampoo Comprar uns três shampoos No litrão Sabe, grandão Aqueles grandão Que tem da Innoir Vocês já viram? Também tem da Salon Line Então eu vou comprar Dois shampoos Grandão Indica aqui para mim, ó Porque eu tenho bastante Condicionador inteiro aqui E máscaras Então eu preciso comprar Shampoos No começo do mês agora No meio do mês agora De fevereiro eu vou comprar E, ó De tratamentos de cabelinho Eu comprei esse Eu serve aqui, ó Da L'Oreal Esse daqui fala Que ele é um reparação Total 5 É tratamento Cicatri Renove Sem enxágua E não pesa Ele é para ser usado Antes do secador Tá? Da chapinha Fala que ele tem Uma reparação instantânea Selagem das pontas Mais brilho Maciez profunda Toque deslizante Desembaraço imediato Dez vezes menos quebra Antifriz Antimidade E proteção térmica Eu vou abrir Pra gente ver como ele é Ele não é tão grande Ele é pequenininho assim É um tamanho médio Tem 50ml Que eu achei bem legal Conselhos de uso Distribua uma pequena quantidade Distribua uma pequena quantidade Nos fios Secos ou úmidos Comprimento as pontas Pode ser usado antes Ou depois da escova Ou chapinha Não enxague Para cabelos ainda mais reparados Utilize a linha Completa de tratamento Eu serve reparação total sim Então esse daqui Eu vou estar usando Antes de secar o cabelo Pra ver se ele realmente Cuida né Fala que ele tem complexo Reparador de mais Micro queratina Tá Vou testar Vou usando Vou falando pra vocês Tá bom Essa caixinha aqui Da Ioseve Estou deixando o precinho Pra vocês aí embaixo Comprei também Um tratamento Trata mais Da Natu Hair Óleo de coco Creme de hidratação Intensiva Super dose Hidratação prolongada E nutrição profunda Olha só Da Natu Hair Natu Hair Após lavar os cabelos Aplique o creme De hidratação intensiva Mexa por mexa Massageando No sentido da raiz Até as pontas Deixar agir De 3 a 5 minutos Enxague bem É disso que eu preciso Gente Eu vou te falar Isso daqui Eu consigo usar Umas duas vezes De boa Consigo usar Umas duas vezes Eu e as meninas Conseguem usar isso daqui Comprei também Esse capsulim Tratamento capilar Preenchimento Da fibra capilar E cauterização Das áreas danificadas Babosa Mais depantenol Mais vitamina A Power dose Repositor de massa Capilar Da capsulim Olha só Esse daqui Dá pra usar bastante Também Eu consigo usar ele Umas 3, 4 vezes Então dá pra se Meninas tá usando também E fala aqui O modo de usar Vamos ver Aplique o power dose Nos cabelos Limpos e úmidos Massageie Deixe agir De 2 a 5 minutos Inxague E penteie E finalize Com escova Tá bom Vamos tá testando também Claro gente Que eu não vou usar tudo de uma vez Vou tá usando conforme Pra fazer no meu cronograma Esse daqui também É um tratamento Mega emoliente Da capsulim Amacia Amolece Com filtro solar Amacia na hora A fibra dos fios Danificados Ou ressecados Leite instantâneo Protetor térmico Fios desmaiados Molinhos E ultramacios Ele tem óleos de coco Depantenol E colágeno Esse rosinha aqui Eu nunca tinha visto gente Não conhecia E modo de usar Com os cabelos limpos E úmeros Aplique a quantidade suficiente Dos produtos Na palma das mãos Espalhe uniformemente Pelos fios Não enxague Inicie o processo De escova Com o secador E se desejar Finalize com a prancha Para potencializar O efeito liso Bom Vocês viram que são produtos Gente Protetores térmicos Tudo que eu uso Por quê? Eu faço Secador e chapinha Tá? Então Os meus produtos São voltados Para isso Diferente de uma cacheada Por exemplo Tudo que ela for comprar Vai ser voltado Para o cabelo dela Para os cachos dela Para o tipo de cachos dela Como eu sei Com o meu cabelo Com secador Eu tenho que comprar Esses produtos Mais Trator térmicos Efeito liso Que é do jeito Que eu gosto mesmo Então tudo que eu comprei Aqui É para você Que também tem progressiva Tem botox Ou somente Segue o cabelo Com secador e chapinha Como eu Tá bom? Vou testando com vocês também Vou fazendo rotina capilar Já vou mostrando para vocês Por último eu comprei Esse Socorro Capilar Da Salon Line Salva Cabelos É uma caixinha Que vem assim Fala aqui Que é para cabelos Ressecados Quebradiços Descoloridos Coloridos Alisados Relaxados Porosos E elásticos Listas Ondulados Cacheados E crespos Esse kit contém Um olho creme Socorro Capilar E uma ampola Concentrada De socorro capilar Eu comprei ele Por que gente? Porque eu faço muito Muita escova É muito Coisa quente Eu preciso estar cuidando Fazendo sempre uma reparação Nele por conta disso Por conta do secador E da chapinha Aí fala que ele é um tratamento De choque Cicatrização dos fios Reconstrução intensa Recuperação da força Proteção UV Nutrição profunda Brilho saudável Hidratação Maciez Reparação absoluta Reposição de nutrientes Gente eu estou louca Para usar isso aqui Vocês não tem noção Eu até abri com vocês aqui De como eu quero usar Esse produto Cara Estou apostando muito nele Quero muito testar Olha Vem dois assim Que bonitinho Gente Não é tão pequeno não Achava que era menorzinho Mas não é não Ele é grandinho Está vendo? Ele é esse tamanhinho aqui Que eu achei bem legal Não é tão pequeno Dá para usar bastante vezes É... Bom é uma fase 1 e fase 2 Entendi Esse daqui vai antes do shampoo Uma equitação pré-shampoo Antes de lavar o cabelo Aplique o óleo creme Mexa por mexa Em todo o comprimento Deixa agir por no mínimo 30 minutos Tem que ter tempo Para fazer isso daqui Gente eu estou falando Enxague e utilize O shampoo salon line preferido Aí depois que você lavou o cabelo Com o shampoo salon line preferido Você vem com o vermelhinho Olha só Restauração pós-shampoo Após o uso do shampoo Aplique a ampola Uniformemente no cabelo Molhado Massageie de 1 a 3 minutos E inchado Então é isso Esse daqui é antes do shampoo E esse daqui é depois do shampoo Então gente Quando eu for usar Eu vou gravar um vídeo para vocês Fazendo junto aqui Vou comprar um shampoo da salon line Que eu já ia comprar mesmo Vou comprar um shampoo grandão E aí a gente testa Tá bom minha amiga? E essas foram as minhas comprinhas De cabelo De hoje O que vocês acharam Comprei bastante coisa Comprei bastante coisa Principalmente de tratamentos Que eu estava precisando Comentei o que vocês acharam Se vocês tem algum desses produtos Se já testaram algum desses produtos Vai me ajudar demais Tá bom minha amiga? Coisa linda Gente Um takezinho rapidinho aqui Que acabou o vídeo Precisa falar para vocês Estava aqui agora Colocando os preços Editando o vídeo Colocando os preços No vídeo aí de vocês Cara eu lembro que Quando Eu lembro da época Fica aqui com 50 reais Gente Comprava tanta coisa Em perfumaria Mas eu saia com A sacola pesada Aí eu editando o vídeo Aqui eu me dei conta Falei cara Eu gastei quase 100 reais E não comprei quase nada Cara O que está acontecendo O que está acontecendo Gente Pelo amor de Deus Estava aqui fazendo as contas Peguei aqui a nota fiscal Para colocar os preços Aqui no vídeo Cai na real Agora que cai na real Vai fazer o que né? O cabelo precisa né gente Vai fazer o que? Vai no meu Instagram também Que eu vou postar por lá Uns videozinhos rapidinho Mostrando cada produtinho Tá bom? E meu cabelinho também E pronto amiga Um beijo nesse coração cheiroso Vou correr agora Gravar um vídeo De rotina capilar Pra vocês E não te espera aqui amanhã Tá bom? Beijão E até lá